Pare aí agora, sim, pare, você que está pensando em tirar a sua própria vida, porque você perdeu os investimentos que você fez, o pouco ou muito que você havia economizado, com muito sacrifício, com muita luta, com muita dor, por que não dizer até com muitas humilhações que você sofreu, você investiu neste negócio, você investiu nesta promessa que lhe fizeram, você investiu e acabou perdendo o pouco ou muito que tinha e você está pensando aí agora, não tem jeito, não tem como eu sair dessa situação, pagar os fornecedores, pagar os agiotas, eu vou tirar da minha própria vida, não, meu amigo, você não vai tirar a sua própria vida, você vai entregar essa vida frustrada, humilhada, endividada, com perdas ao Deus vivo, você vai fazer o voto de Betel, o que é o voto de Betel, bispo? É o voto de ter a Deus como seu Senhor, sair do inferno e começar a viver um pedacinho do céu aqui na terra, eu vou provar para você, católico, você espírita, evangélico, judeu, você testemunha de Jeová, budista, você muçulmano, pobre, rico, tenha sido você uma pessoa boa ou má, eu vou provar para você agora, aí, aí onde você está, que se você fizer o voto de Betel, que é porta do céu, você vai viver um pedaço do céu aqui na terra, aqui nesta vida, você está duvidando? Preste atenção. Uma reunião dedicada para quem deseja receber a força espiritual. Leva-me além do atrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze, diga Senhor venho te encontrar e aprender mais sobre o Espírito Santo e o seu imenso amor. Jesus quer morar em você por meio do Espírito Santo, mas para isso você tem que assumi-lo como o seu Senhor, sendo Ele seu Senhor, você vai ser filho, por meio do seu Espírito, amém. E o desejo de se tornar filho de Deus faz com que pessoas com diferentes dificuldades e diferentes religiões se acheguem a esta reunião. Minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida destruída, no vício, prostituição, brigas. Eu vivia perdendo na vida. Eu dependia da substância, maconha, eu bebia bastante, chegava a ficar dois dias bebendo. Eu vi decidido para a igreja, uma única vez. Deus me libertou até hoje, eu não tenho vontade e está vivendo o sonho que eu queria estar liberto das drogas. Para mim é um sonho. Eu sou um homem completo e o homem mais feliz do mundo. Eu posso dizer para vocês, hoje eu tenho alegria, hoje eu sou próspero, eu me casei, estou feliz, Deus me deu tudo. Minha vida era para baixo, eu não tinha nada, eu não tinha nenhum colchão. Hoje eu tenho tudo, porque eu tenho a presença do Espírito de Deus. Meu nome é Idinalva, eu cheguei aqui no Templo de Salomão porque eu andava muito triste e aqui foi um lugar que eu me senti muito bem, muito bem recebido, eu sinto muita paz aqui dentro. Eu sou de outra denominação, mas eu me sinto muito bem aqui. Nas reuniões de domingo eu aprendo muito, é como se fosse uma escola. Eu adoro vir no domingo e se não tiver um domingo que eu não passo em branco, eu não venho, eu sinto falta, porque a semana é uma benção quando a gente vem no domingo, né? Um dia especial, que literalmente devolveu a vida para Fernando, que estava a ponto de cometer o suicídio. Meu nome é Fernando, eu vim da Umbanda durante 20 anos e um dia à noite, de madrugada, em casa, eu no desespero e eu estava pensando em suicídio. Eu decidi dar mais uma chance e vim aqui para o Templo do Salomão. O que eu posso dizer? A Universal salvou minha vida, porque senão eu não estaria aqui falando. Você pode chegar aqui carregado, pesado, triste. Você sai daqui leve, sorridente e o melhor de tudo, confiante que amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. A gente aprende a ter a fé inteligente, que eu não sabia que era tão importante como é hoje. A fé inteligente que restaura e demonstra a veracidade do poder da Palavra de Deus. Porque a fé que Jesus nos ensina nos Evangelhos é uma fé obediente, é uma fé de disciplina, é uma fé de sacrifício, é uma fé de entrega, de renúncia, de humildade para reconhecer o nosso real estado espiritual e colocar aos pés de Jesus, para que então ele possa moldar, transformar e assim encher aquela pessoa do seu Espírito, para que seja um discípulo seu, um filho seu. Como afirma a Epístola de João, que Deus dá poder para aquele que o recebe se tornar filho de Deus. Ser verdadeiramente filho de Deus, provar do seu imenso amor ao receber o Espírito Santo. Essa é a experiência incomparável que a cada domingo diversas pessoas têm provado. Participe desta reunião especial. O senhor Fernando, 20 anos na Umbanda, nada contra, mas a sua vida, sabe, amarrada por vícios, traumas, desejos de suicídio, um vazio sem explicação. Mas no Templo de Salomão, ele aprendeu a fé inteligente, ele fez o voto de Betel. A senhora Edinalva, cada domingo que ela vem ao Templo, ela aprende algo novo, a luz da Palavra de Deus. E a vida dela está tomando o rumo certo. E o Sidney, que frequentando aqui ao Templo de Salomão, o encontro com o Espírito Santo, foi liberto dos vícios, ó, de anos. Sabe o que essas pessoas fizeram em comum? O voto de Betel. Por favor, Walter, abre aí, mostra aí. Elas fizeram o voto de Betel. Elas tomaram a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Elas fizeram esse voto. A rocha representa Jesus. Coloca a rocha aí, por favor, Gabriel. A rocha representa o Senhor Jesus. Coloque a sua cabeça, meu amigo, na rocha. Coloque os seus pensamentos e planos sobre a rocha que representa Jesus. Faça o voto de Betel. Faça aí agora. Coloca a mão aí. Venha. Aproxime-se do seu televisor, computador. Coloca a mão aí. Coloca a mão sobre a pedra. E diga, meu Deus. Fala. A partir de agora, o Senhor será o meu único Deus, Senhor e Salvador. E eu vou te honrar em primeiro lugar. De tudo que chegar às minhas mãos, eu vou devolver as primícias ao Senhor. E eu vou levar ao teu altar. Amém. Meu amigo, domingo nós vamos lhe ungir com este óleo aqui. O óleo consagrado lá em Betel, em Israel, no mesmo lugar que Jacó fez o voto, nós vamos ungir o alto da sua cabeça para que você receba sabedoria, ideias, tenha criatividade, seja inovado, para que você saiba lidar com seus clientes, superiores, funcionários, colegas de trabalho, para que você tenha sucesso. Sem sabedoria, você não tem como prosperar. Domingo agora, nós vamos fazer esta unção. Às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos fazer esta unção. E você é o nosso convidado todo especial. Chegou a hora, hein, de Deus virar o jogo da sua vida. Mas para isso, você tem que ir para o altar. O altar, lá no altar está a pedra, onde você vai derramar o azeite, fazer o voto de Betel, confirmando o que você acabou de fazer aí em casa, no hospital, aonde quer que você esteja. E domingo nós vamos lhe consagrar, ungindo o alto da sua cabeça. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra, que fez como o travesseiro, viu que precisava depender de Deus. Pois a única porta capaz de reverter aquela situação, era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando o azeite sobre a pedra que ergueu como o altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu Pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te daria o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que empenham a sua palavra com Deus, é que tem a porta dos céus aberta sobre eles. Neste domingo, 6 de junho, a primeira unção sobre os fiéis, com um azeite abençoado em Betel, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Viemos morar de favor, numa sala emprestada. Não tínhamos cama, a gente dormia num colchão. Eu tive que administrar, vamos dizer assim, a miséria. Meu nome é Renato Vieira, sou empresário. Meu nome é Valéria e sou administradora de empresas. Vim de uma situação bem complicada, onde passamos, né, minha esposa e eu por muitas dificuldades. Quando eu me casei, eu imaginava uma vida, pelo menos, um pouco comum. Ter um emprego, poder, né, ter uma vida natural, pagar as contas. Tivemos que fazer financiamentos bancários, começamos a nos endividar, né, fazendo empréstimos, financiamentos, cartões de crédito. Tentando uma saída, né. Tentei diversos ramos, fui trabalhar, né, de servente de pedreiro, sem experiência nenhuma. Minha esposa, muitas vezes, em casa, tentando, enviando currículo, tentando um emprego, embora formada, pós-graduada, mas também não conseguia, as coisas não davam certo. Eu lembro uma vez que eu dei, acho que 15 reais pra ela, e ela comprou um quilo de arroz. Não dava pra comprar feijão, porque o valor não era possível, mas ela comprou um quilo de arroz, alguns ovos e um gomo de linguiça. E não dava pra comprar absolutamente mais nada. E aquela comida durou ali por quatro, cinco dias, que é o que a gente tinha. Eu tive que administrar, vamos dizer assim, a miséria. Tínhamos um carro, que era o único carro, meio de transporte, utilizado pro trabalho, mas esse carro tinha 14 parcelas atrasadas. Vivia se escondendo de comando, de policial, porque se passasse por ali, poderia perder aquele carro, que era o carro usado pra trabalho. Viemos morar de favor, numa sala emprestada. Não tínhamos cama, a gente dormia num colchão. E uma privação total. E até que a gente recebeu a informação que poderia mudar nossas vidas, que seria se eu decidisse ser fiel a Deus. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, se eu fosse um dizimista fiel, eu poderia possuir tudo aquilo que Deus prometia. E com todas as dificuldades, com aquele carro velho, teve uma vez até que nós estávamos chegando na igreja, no templo de Salomão, e o carro deu um problema mecânico, estourou o radiador do carro, e voou água pra tudo quanto é lado, e todo mundo olhando, uma vergonha, né? Bastante mesmo, porque aí estava passando em frente um barzinho, aí todo mundo daquele barzinho foi lá pra ajudar, e empurrar, inclusive eu. Aí naquele dia, passado essa situação, eu falei pra minha esposa, que carro você quer ter? E ela falou, né, eu quero uma Volvo XC60. Eu falei, tá bom, a gente vai comprar. E eu falei pra ela, não, nem que a gente passe fome. E a gente decidiu ser fiel em tudo. Nos piores momentos, eu falei, não, a gente vai ser fiel. E assim fizemos. Surgiu, assim, uma ideia de um mercado, que é um mercado que seria impossível, muito difícil, muito complicado. O mercado de peças pra veículos de alta performance. Um público seleto, que precisaria, assim, de alto investimento, e eu não tinha como. E comecei com uma pequena máquina, desenvolvendo os produtos que a gente faz, né, um segmento de freios esportivos. E ali começamos. E ali as coisas começaram a dar certo, e a gente continuou sendo fiel. E aquele dízimo de 5 reais passou a ser 50, passou a ser 500, né, passou a ser 5 mil. Minha visão mudou. E quando a visão mudou, tudo mudou. As coisas foram acontecendo, isso multiplicando daquela pequena máquina, fomos comprando outras, maquinários automatizados, né. Nesses últimos dois anos, nós passamos por três ampliações na empresa. Estamos agora na terceira ampliação da empresa, construindo a nossa casa, com tudo do bom e do melhor ali. Naquele momento de vergonha, eu pedi pra ela escolher o carro, pude presentear ela com esse carro. Além desse carro importado, muito bom, compramos, adquirimos outros carros. Aquelas dívidas que eu tinha, que somava mais de 200 mil reais, né, o meu nome era negativado, o da minha esposa também. Nós pagamos todas essas dívidas, absolutamente tudo. Hoje eu não preciso mais, né, ficar naquela vida difícil, ficar contando moedas, ficar administrando a miséria. Hoje a gente, né, tem, pode escolher o que quer comprar, onde ir, né, o que comer. Todo mês é uma nova conquista. Essa semana mesmo, fui pra uma reunião de negócios, onde foi apresentada a possibilidade de 600 distribuidores, de uma vez só, Brasil. Tudo flui, né, é diferente porque flui e dá certo, né. Hoje eu posso dizer pra qualquer um que hoje nós temos a bênção do possuidor. Você tá dormindo também no chão? Sim, porque nenhuma cama você tem. Você tá com 14 prestações, parcelas atrasadas do seu carro, do seu único meio de transporte, que inclusive está acabado? Você tá cansado? Não, me responda, por favor. Eu tô perguntando a você. Não custa nada, né? Você tá cansado de ser humilhado? Se a sua resposta é sim, bispo. Eu tô cansado de ser humilhado. Não quero mais, sabe, viver uma vida no chão. Assim como eu durmo no chão, meu colchão tá no chão, porque nenhuma cama eu tenho, assim tá minha vida. Minha vida tá no chão. Um colchão velho, um colchão sujo. Eu não tenho uma boa alimentação, eu não me visto bem, eu não moro bem, o meu meio de transporte é precário, tudo é precário na minha vida. A vida deste homem também era assim, e da Valéria. Eles estavam assim, na humilhação, na dor, até que este casal, essa mulher decidiu fazer um voto a Deus para sair das dívidas, sabe, vencer todos os obstáculos que amarravam a vida deles. Aquele chão, aquele colchão no chão. Meu amigo, esse voto é o voto de Betel. Deus fez sete promessas a Jacó lá em Betel. Se você diz, bispo, ninguém crê em mim, ninguém dá nada por mim, eu não tenho nada. Excelente, excelente situação. Mas como assim excelente? Excelente, porque Deus chama justamente você. Você que não tem nada, você que ninguém crer, você que ninguém dá nada por você, Deus faz sete promessas para você. Está aqui, olha, a quinta promessa que Deus fez a Jacó, o Zé Ninguém. Jacó, Zé Ninguém? Sabe, Jacó foi um Zé Ninguém. Nem o pai cria nele. E o irmão queria matar. Ele nem um travesseiro tinha. Imagine só você. A situação precária é que ele estava. Mas ele fez o voto de Betel. Ele fez o voto. Pegou aquela pedra que ele fez de travesseiro e derramou o óleo. E fez o voto. Já vou falar sobre isso. E olha só o que Deus prometeu a ele. E eis que estou contigo. E aí? Não é boa não essa promessa? Não, porque você talvez estava pensando, ou pensava, se um médico, um famoso, um advogado, um político, um juiz, um pistolão, for comigo, eu vou prosperar. Não prospera não, gente. A gente recebe aqui no Templo de Salomão pessoas famosas, anônimos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que já tiveram juízes, políticos, familiares, familiares com condições financeiras muito boas, privilegiadas, e que estão fracassadas. O que faz você vencer na vida é Deus estar com você. Foi o que Deus falou para Jacó. Jacó, eu vou ser contigo. Eu vou estar contigo. Estou contigo. Estou contigo e não abro, hein? É a promessa de Deus. Jacó, quando acordou daquela revelação, ele não pensou duas vezes. Eu vou selar essa aliança, eu vou fazer por onde essas promessas se cumprirem na minha vida. Ele foi para a pedra. Abre aí, por favor, Walter. Mostra aqui. Mostra aqui, por favor. Rapidinho. Meu amigo, ele foi para a pedra. Aquela pedra que ele tinha como travesseiro, ele derramou o azeite, que era a única coisa que ele tinha em posse. O que você tem? Você tem a palavra. Faça o voto. Empenhe a sua palavra de honrar a Deus, de ter a Ele como o seu Senhor, Deus e Salvador. Meu amigo, Ele vai lhe guiar, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe dar ideias, ideias. Inclusive, neste domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, eu vou lhe ungir com este óleo que está aqui. Aqui dentro dessa botija, está o óleo. Está o óleo que foi consagrado lá em Israel, em Betel, e que o pastor Gustavo nos enviou, e nós vamos consagrar você. Com este óleo. Este óleo vai tocar na sua cabeça. quando tocar na sua cabeça, você vai receber sabedoria, ideias. Você vai ter uma direção, direcionamento. É o que você precisa, né? Você precisa ser dirigido. E Deus vai começar a mudar a história da sua vida. Agora só depende de você. Deus já está mostrando para você o que fazer e aonde ir. Agora você tem que tomar uma decisão. A religião é uma postura intelectual e moral que resulta numa crença. Mas o que dizer quando esta crença não surte efeito algum na vida de quem se entrega a ela? O que dizer de pessoas que vivem dias conturbados pela falta de tranquilidade interior? E é esse um dos motivos que faz com que muitas pessoas decidam chegar ao Templo de Salomão. Aqui, elas encontram algo simples, gratuito, porém tão difícil de ser encontrado nos dias atuais. A paz de espírito. Acompanhe alguns relatos que demonstram do porquê o Templo de Salomão ser considerado uma casa para todos os povos. Oi, meu nome é João. Eu não frequentava nenhuma denominação e eu tinha uma curiosidade de conhecer o Templo de Salomão também. E chegou um dia que eu tive essa curiosidade, eu acabei vindo, fui bem recebido, não tem preconceito nenhum a respeito de religião. Como as pessoas falam lá fora, é que paga para entrar aqui, aqui não paga nada também. Eu entrei e fui bem recebido, todas as pessoas são bem educadas. Espiritualmente, quando eu entrei a primeira vez dentro do Templo, eu percebi uma paz, eu percebi uma paz, que é uma paz diferente, muito diferente. Fez bem para mim, eu me senti bem. O que me chamou também bastante a atenção aqui foi a estrutura, que é quando a pessoa passa de frente ali, não tem como não perceber, uma estrutura desse tamanho, uma obra gigantesca. E a segurança também aqui, bem reforçada. A primeira vez que eu vim aqui no Templo, eu saí diferente. eu entrei de uma forma e já saí de outra forma, já saí espiritualmente bem, em paz, tranquilo comigo mesmo, pé no chão. E experiência como essa, não tem. Para você poder saber como é o trabalho aqui no Templo de Salomão, é só você vindo mesmo para tirar suas próprias dúvidas. Meu nome é Estefânia, eu nasci em berço católico. Quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão, o que me chamou mais a atenção foi a busca. a busca do Espírito Santo, porque a gente não conhece uma verdadeira busca. Na Igreja Católica, pelo menos, eu não tinha esse momento com Deus, né? E aqui não, aqui eu encontrei essa busca. E então é como se apenas nosso corpo ficasse aqui e a nossa alma, ela se transportasse para o céu. É algo que não tem explicação, né? Então é isso que me faz chegar aqui no Templo, muitas das vezes a gente escutava que era pago, que estacionamento era pago, né, palestras, enfim. Só que aqui não é pago. O estacionamento é gratuito. Tem vagas assim, que olha, pode vir sem preocupação. A energia aqui, é... eu não sei nem explicar. É algo que transborda, é um pedacinho do céu. E quando você pisa, assim, aqui no Templo, você sente que Ele está aqui. A presença dEle está aqui. Eu não estou querendo me desfazer de nenhuma outra, assim, nenhuma. mas eu acho que vocês deveriam experimentar essa energia, esse momento, essa busca aqui, porque realmente existe e é real. Meu nome é Rafael de Almeida Santos, né, eu venho de outra denominação, de outra igreja, né, afastado há mais ou menos uns dois anos. Enfim, e... pela televisão, eu conheci, né, tive esse convite e falei, vou lá, né, hoje é a minha primeira vez aqui. No primeiro momento, é um lugar muito acolhedor, né, as pessoas com bastante respeito, você chega, eles vão lá, te abordam, perguntam como que você está. Aqui eu me senti muito bem acolhido pelas pessoas que aqui estão. É sobre a energia do local, é extraordinário. Primeiro que é uma estrutura muito grande, é algo assim que você, aos olhos, é lindo de ver, né, e espiritualmente, já, desde que a gente chega, já passa uma paz muito grande pra gente. Cheguei aqui, não me cobram nada, e outra coisa também, não me cobraram se eu sou católico, se eu sou evangélico, enfim, não me cobraram nada, né, e eu fiquei muito surpreendido e muito feliz com isso. João Salles, sem religião, veio ao Templo de Salomão buscar o Espírito Santo. Nesta reunião do encontro com o Espírito Santo aos domingos, ao pôr do sol, ele recebeu a força de Deus para vencer os desafios do dia a dia, da semana. A Estefania, ela, católica, veio ao Templo de Salomão e disse que a paz aqui é perceptível, ela sente uma paz que ela não sente em nenhum outro lugar. e o Rafael Santos, que estava afastado há dois anos, há dois anos estava desgarrado, mas ele foi encontrado. Meu amigo, Deus está falando com você, católico, espírita, evangélico, judeu, Deus está falando com você, vem para o meu Templo. O Templo de Salomão não tem fachada de igreja, não tem placa de igreja. O Templo de Salomão foi desenhado por Deus. Esse lugar é um templo para todos os povos, não importa a religião, posição social. Meu amigo, domingo agora, você vai ter oportunidade de entrar em aliança com Deus, fazer o voto de Betel. O voto de Betel é porta do céu. É para você sair do inferno que você está vivendo e começar a viver um pedacinho do céu aqui na Terra. Agora, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que vencer a distância, o preconceito, o cansaço, o orgulho e você vai fazer o seu voto, o voto de Betel para você, então, sair desse inferno que você está vivendo e começar a viver um pedacinho do céu aqui na Terra com saúde, sabedoria e força. Domingo agora, nós vamos ungir o alto da sua cabeça com o óleo consagrado lá em Betel para você, então, receber ideias, sabedoria, receber uma direção, ser inovado para você prosperar em tudo o que você fará a partir desse mês de junho. Você crer? Oito pessoas em casa e a gente vivia com uma cesta básica. Eu comecei a ter distúrbio mental. Fomos morar dentro do sem terra. Meu nome é Célia Barros, sou empresária do ramo de restaurante. Eu tinha uma dor de cabeça constante que, quando criança, eu vivia fazendo tratamento, mas quando eu cheguei na minha adolescência, foi se agravando muito mais. E, por causa do uso de muita medicação, eu comecei a ter distúrbio mental. Só que, nessa situação, nós já morávamos de favor, né? Eu lembro que nós éramos oito pessoas em casa e a gente vivia com uma cesta básica que doavam para nós. E nós morávamos de favor. Até que chegou o momento que a pessoa falou que não dava mais para a gente morar. Então, nós viemos sem lugar para ir e o meu pai e nós fomos morar dentro do sem terra. São pessoas que não têm casa, que não têm locais para morar. E, na verdade, lá a gente tinha um teto e tínhamos uma cesta básica que a gente passava o mês inteiro ali, convivendo. Era muita miséria, era muito sofrimento. Então, lá dentro do alojamento de sem terra, uma pessoa falou da Igreja Universal para nós. Ela falou assim, olha, existe um lugar que você pode levar a sua filha, falou para a minha mãe, que lá várias pessoas são curadas, lá tem vários testemunhos. Então, assim, a minha mãe não deu muito crédito de início porque a gente já tinha ido em vários lugares. nós frequentamos muito casa de encostos que falavam que ia desenvolver meu trabalho, que eu ia ficar bem e nem tanto não acontecia, cada vez ficava pior. E a minha mãe um dia falou assim, então nós vamos. E eu fui lá na frente e eu recebi uma oração e naquele dia tudo aquilo que eu trazia dentro de mim saiu e eu fui curada. A minha mãe fez várias correntes por mim e eu fui curada. Meus irmãos passaram aí para a igreja também e todos nós fomos curados. E eu na Igreja Universal eu conheci o meu esposo que também já estava na igreja e a gente e nós nos casamos. Morávamos de favor embora a gente ia para a igreja todos os dias. Eu lembro que o pastor sempre pregava a respeito da fidelidade a Deus, a respeito do dízimo e a gente achava não, nós não somos dizimistas porque nós não temos condições. Porque o meu esposo ele trabalhava, ele tinha um salário até bom mas esse salário quando ele chegava até a gente já vinha cheio de descontos e aquele restinho que chegava na gente a gente falava não, eu não vou tirar o dízimo esse mês porque senão vai faltar para a gente pagar a energia para a gente fazer uma compra para a gente ir ao supermercado e daí eu já tinha um filho e a gente passava fome porque nós almoçávamos mas não jantava. então isso era muito frustrante muito frustrante porque eu lembro que quando ele era bebê ainda nós fomos despejados assim, a situação estava horrível né, nós não tínhamos dinheiro para fazer compra para nada energia cortada e o dono do imóvel falou que nós tínhamos que desocupar e aquilo ali a gente na verdade naquele dia ali nasceu a revolta mas a revolta com a inteligência porque naquele dia parece que fazia sentido tudo o que a gente ouviu na igreja então eu lembro que nesse dia o meu esposo nós conversamos nós fomos para a reunião e o pastor estava falando exatamente sobre a fidelidade como que a gente ia provar das maravilhas de Deus se a gente não fazia prova com Deus então naquele dia tudo ficou claro para a gente a gente percebeu naquele dia que nós sempre roubávamos a Deus então quando meu esposo recebeu eu lembro que era um valor que era para a gente dar um valor inferior mas naquele mês nós olhamos para o nosso valor que veio na nossa mão a gente tinha 100 reais na nossa mão e a gente veio de novo aquela dúvida a gente compra algo para a gente comer ou a gente passa a ser fiel a Deus e o meu esposo teve a opção de ser fiel a Deus nós vamos ser fiel nós não falamos que nós iríamos ser fiel pois nós vamos ser fiel e nós fizemos esse voto e nós honramos aí nós passamos a ver a grandeza de Deus na nossa vida veio a ideia de eu fazer quentinha que é a Marmitex eu me lembro que o meu esposo foi meu primeiro cliente porque como ele era gerente da empresa então eu levava sempre o almoço dele na empresa e as pessoas gostavam muito da comida então a equipe dele começou a perguntar se não tinha como eu vender uma marmita igual a dele para as outras pessoas então aí começou eu lembro que eu atendia 10 funcionários da equipe dele e aquilo eu ficava muito feliz porque eu eu estava fazendo aquelas marmitas mas eu estava enxergando já lá na frente o meu restaurante e até que chegou o dia que o meu esposo falou bora colocar esse negócio para frente meu esposo saiu da empresa pegamos investimos na nossa empresa mesmo pequenininha nós fomos fazendo cliente e nós crescemos hoje nossa empresa ela é referente aqui na nossa cidade hoje nós atendemos várias empresas grandes temos empresa de quase 300 funcionários que nós atendemos prestamos serviço na verdade a nossa empresa hoje ela funciona 24 horas hoje eu tenho uma família maravilhosa hoje eu tenho um casamento meu casamento é maravilhoso eu tenho filhos meus filhos estudam nas melhores escolas hoje eu não tenho problema de escolher de levar meu filho num lugar e ele escolher algo porque hoje eu tenho condição para isso hoje nós viajamos comer a gente come o que a gente quer hoje aquela miséria aquela vida que nós tínhamos de estar preocupada o que eu vou dar para o meu filho o que nós vamos vestir hoje nós não temos mais essa preocupação com a pandemia chegou um decreto que nós não poderíamos abrir o nosso restaurante e graças a Deus Deus deu a direção para nós trabalhar com a marmita diferenciada e hoje é um negócio que cresceu muito né hoje quando nós fechamos o dia e fazemos um comparativo de restaurante e da parte do delivery hoje nós vendemos a mesma quantidade ou mais até no delivery hoje nossos clientes aumentou muito esse ano foi o melhor ano da nossa vida hoje a minha vida ela é o que é eu costumo dizer por dois motivos primeiro pelo Espírito Santo né porque ele é quem me dirige ele é quem me guia ele é tudo meu maior patrimônio é o Espírito Santo porque a sabedoria que nós temos hoje a sabedoria a paciência o desejo de crescer é tudo é direção de Deus do Espírito Santo e a segunda coisa é a fidelidade com Deus né porque sem fidelidade não tem resultado e eu ainda vou além né porque além da fidelidade nós provamos a Deus porque é Deus que manda a gente provar né é fiel ser dizimista meu esposo tem muito isso né ser dizimista todo mundo é mas a gente tem que chamar a atenção de Deus e Deus fala que é provando ele né provai e veje então nós temos provado e nós temos visto isso se cumprir na nossa vida imagine só oito pessoas em uma casa vivendo de favor porque haviam sido despejados e dependiam de uma cesta básica o passado da Célia foi assim o passado dela foi triste chegou a passar fome a filha ela não tinha nenhum alimento nem condições de cuidar de fazer o tratamento que a filha precisava na miséria em que ela estava não tinha nem para comer nem para morar imagine para fazer tratamento muitos brasileiros estão como um dia esteve a Célia mas hoje olha só quantas famílias ela está alimentando olha aqui olha hoje quantos funcionários ela tem apenas em um estabelecimento mesmo em meio a pandemia depois que a Célia aprendeu o voto de Betel aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar nada segura essa mulher não tem pandemia não tem inveja não tem recessão não tem olho grande não tem absolutamente nada ela sabe o que é passar fome ela sabe o que é ser despejado você já foi despejado? talvez seja por isso que você ainda não tomou a decisão de honrar a Deus você não chegou no fundo do poço mas você não tem que chegar a esse extremo você já passou fome? não né? talvez você tenha que chegar nessa situação para despertar e fazer o voto de Betel parar de ficar achando que sabe alguma coisa e parar de ficar julgando a nós servos de Deus o que você tem para nos dar rapaz? olha só para a tua condição olha para a tua vida se enxergue seja humilde pelo menos uma vez na vida se ajude porque só que entre nós ninguém te suporta nem você mesmo se suporta é ou não é verdade? imagine os outros meu amigo por favor por favor volte-se para Deus faça como fez Jacó Jacó ele não honrava a Deus mas lá na miséria abre aí por favor falta na miséria na dor ele não tinha nenhum travesseiro o travesseiro dele tinha sido uma rocha imagine só você bispo a minha vida está uma rocha a minha vida está uma pedreira olha já não aguento mais ele pegou aquela rocha e derramou o óleo era o único bem que ele tinha derramou o óleo símbolo do Espírito de Deus e fez um voto o senhor vai ser comigo se o senhor cumprir com as suas promessas na minha vida foram sete promessas de tudo que chegar às minhas mãos eu vou dar o dízimo as primícias pronto o que você tem? você não tem nada mas você tem a palavra faça o que fez Jacó empenha a tua palavra empenha a tua palavra sobre a palavra de Deus eu vou te ungir eu vou te ungir para você não ter que passar fome ser despejado para você não ser mais humilhado eu vou ungir o alto da sua cabeça domingo agora às 18 horas com o óleo da botija que foi enviado lá de Betel Israel no mesmo lugar onde Jacó fez o voto esse óleo símbolo do Espírito Santo na tua cabeça vai dar ideias você vai ter uma direção direcionamento um segmento você vai desenvolver os seus talentos você vai prosperar a exemplo da Célia você vai arrebentar agora você já não pode mais dizer não sei aonde ir não sei o que fazer você sabe aonde ir templo de Salomão às 18 horas ao pôr do sol encontro com o Espírito Santo o que eu vou fazer? você vai honrar ao Senhor você vai servir a Deus como seu único Pai Deus Criador Senhor e Ele vai cuidar de você como tem cuidado da Célia muito bem nós aqui do Inteliman juntamente com o Unisocial e demais grupos aqui da Igreja Universal estamos fazendo um drive-thru para a arrecadação de alimentos muitos são as pessoas que passam por aqui e deixam seus alimentos você pode ver aqui já tem algumas cestas que foram doadas e outras pessoas estão passando por aqui para ajudar nessa ação solidária do Inteliman juntamente com o Unisocial e se você deseja fazer essa doação você também pode procurar uma Igreja Universal mais perto da tua casa e levar a tua doação estamos aqui com o empresário Dênio que hoje tem nos ajudado o empresário que Deus tem dado condições tem abençoado o trabalho dele e ele tem dado todo esse apoio a nós também aqui Senhor Dênio o que o senhor sente hoje quando nos ajuda doando essa cesta básica qual é a sensação que o senhor tem? Olha pastor é uma sensação muito boa é uma sensação da gente poder retribuir o que a gente tem porque muitas pessoas hoje não tem o que comer em casa com essa situação toda que nós estamos passando nesse cenário atual muitas pessoas não tem nem o que comer em casa e é muito bom a gente poder estar aqui junto com a Igreja fazendo essa contribuição e poder esse alimento chegar às pessoas que realmente precisam porque muitas das vezes pastor a gente não tem acesso a esse tipo de pessoa quem tem acesso? A Igreja a Igreja sabe quem são as pessoas então é muito importante nós que temos a condição graças a Deus poder estar ajudando encontrar um trabalho como o trabalho aqui do Unisocial que vai em conta dessas pessoas então é a nossa união com a nossa condição e o Unisocial que tem contato que conhece essas pessoas que sabe quem realmente precisa eu quero que você acompanhe agora o momento que nós vamos preparar para levar a cesta e entregar para as pessoas que estão passando necessidade acompanhe só muito bem olha só centenas de cestas básicas sendo doadas aproximadamente aqui nós temos umas 3 toneladas de alimento que já foram doadas até o momento aqui no Drive-Thru e nós do Inteliman juntamente com o Unisocial daqui a pouquinho nós estaremos saindo indo até a casa dessas pessoas menos favorecidas dessas pessoas pessoas que por algum motivo perderam o trabalho diante da pandemia acabaram perdendo o trabalho outros são vendedores ambulantes e devido a situação que está o nosso país deixaram de trabalhar deixaram de ganhar aquela renda extra e isso refletiu diretamente no orçamento familiar no orçamento de casa e muitos deles não conseguem comprar alimento o suficiente mesmo fazendo seus bicos mesmo fazendo algumas vendas eles não conseguem porque tem um aluguel são vários filhos que o casal possui e ali eles não tem como alimentar a sua família então nós aqui do Inteliman juntamente com o Unisocial juntamos a nossa força nesse Drive-Thru levamos isso até a nossa cidade e aqui as pessoas abriram o coração a sociedade toda veio ajudar nessa arrecadação vieram fazer suas doações uns trouxeram um pacotinho de sal outro trouxe uma latinha de sardinha outros trouxeram como você viu 50 cestas básicas então cada um dentro da sua possibilidade nos ajudou e nós aqui formamos essas cestas básicas que você está acompanhando e nós vamos levar essas cestas até as pessoas que estão precisando muito bem quando você está acompanhando as pessoas encostam o carro cada um já tem o destino para essas cestas uns estão levando 5 outros estão levando 10 uns vão atrás de 3 famílias outros de 4 mas são pessoas pré-cadastradas pessoas que nós já falamos com ela que eles estão indo lá entregar a cesta para cada uma delas você vê as pessoas chegando aqui já coloca dentro do seu automóvel e já está saindo em direção a casa dessas pessoas como que está a situação da senhora dona Girene financeiramente financeiramente está difícil porque só meu esposo que trabalha como eu falei ele não está fichado trabalhando na diária a gente tem 4 crianças só ele que está trabalhando bom, graças a Deus e minha sogra que ajuda a nós com que ela pode porque senão difícil assim a gente paga aluguel um dia de trabalho fica 2, 3 sem trabalhar às vezes 4 uma semana toda é difícil aluguel atrasa energia atrasa tudo atrasa fica atrasada as contas tudo aí quando recebe um dinheirinho você tem que quitar as contas não sobra para nada nós viemos aqui dona Girene trazer essa cesta para a senhora e esse aqui é um trabalho do Unisocial juntamente com o Interleman lá da Universal eu tenho certeza que vai ajudar a senhora um pouco mais esse mês tá bom? é o Interleman juntamente com o Unisocial ajudando mais uma pessoa dentro de toda a situação que nós enfrentamos nós estamos aqui estendendo a mão a uma pessoa que precisa Deus abençoe para a sua segurança e conveniência prefira apresentar suas ofertas primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus é fácil basta acessar o site universal.org barra doar e escolher o mais conveniente para você pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária pelo PIX pelo app universal ou por SMS depois basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814 acesse agora universal.org barra doar e veja como é fácil mais de 60 mil toneladas em cestas básicas já foram distribuídas pelos membros da Igreja Universal obreiros auxiliares pastores e bispos que voluntariamente fazem parte desta obra social onde mais de 30 milhões de pessoas foram ajudadas já nesta pandemia pela Igreja Universal meu amigo a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que tem o voto de Betel ou você faz parte do grupo que precisa receber uma cesta básica ou você faz parte do grupo que pode doar dar veja o que diz a palavra de Deus em Salmo 16 versículo 8 para mim o Senhor é sempre o primeiro olha o que acontece quando Deus sempre é o primeiro nada pode me abalar pandemia recessão crise nada pois Ele está ao meu lado quando Deus está do nosso lado nada pode nos abalar se há algo lhe abalando então é porque você não tem um voto de Betel o Senhor não é o seu Deus meu nome é Reginaldo tenho 35 anos sou empresário eu sempre tive preconceito com todas as igrejas evangélicas eu acreditava que as igrejas evangélicas eram fanáticas e que usavam da boa vontade das pessoas para obterem recursos próprios para obterem crescimentos e a maioria das pessoas que frequentavam as igrejas eram pobres eram pessoas incapacitadas de inteligência para poder pensar com sua própria razão o meu preconceito com a igreja universal especificamente começou quando eu recebi um convite porque minha esposa ela estava com uma depressão e a gente estava buscando ajuda ela já passava pelo psicólogo há mais de dois anos mas nada mudava eu ouvi falar de várias igrejas e chegou a igreja que chegou até mim foi a igreja universal que aqui era a solução né e eu procurei saber com meus amigos de trabalho o que que era quem que era a igreja universal e todos no geral me falavam mal da igreja universal eles intensificavam né todos esses problemas que eu via em todas as igrejas eles intensificavam em tudo em uma só né eles fizeram entender que aqui a igreja universal era uma seita que aqui eles iam fazer uma lavagem celebrar na minha mente e iam tomar tudo que eu tenho todo ano e que eu ia ter e eu ainda ia agradecer por isso eu falei mas como como que isso pode né aí falou quando você tem uma eles falavam pra mim que quando você tem uma lavagem cerebral você não consegue ver a realidade você não consegue sair é difícil pra você sair então a frase que ficou saindo da boca de todos que eu perguntei foi vai pra qualquer igreja menos a igreja universal e aí eu discutindo o que aconteceu com a minha mãe minha mãe virou pra mim e falou Reginaldo você quer servir a Deus? quero a Bíblia não é a palavra de Deus eu falei é mãe a Bíblia é a palavra de Deus dízimos e ofertas não está na Bíblia? você já estudou sobre isso pra você poder tá falando mal disso? foi aí que ela despertou a minha inteligência e aí eu passei a noite pesquisando entendendo sobre o que que era dízimos e ofertas e Malaquias 3.10 deixou muito esclarecida essa situação pra mim numa frase que fala trazei todos os dízimos e ofertas a Casa do Tesouro quando ela fala todos os dízimos e todas as ofertas quer dizer eu entendi que há mais do que uma oferta aí eu fui chamei minha esposa vamos na Igreja Universal naquela reunião a minha visão ela se expandiu a principal palavra que eu escutei nessa reunião foi buscar o Reino dos Céus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas eu percebi que a Igreja Universal era diferente e era ali que eu iria encontrar Deus era ali que eu iria mudar a minha vida que eu iria aprender como viver a palavra de Deus e aí a gente viu a necessidade de ter o Espírito Santo então eu entendi que sim ela faz uma lavagem cerebral mas é uma lavagem cerebral pra limpar tudo aquilo que o mal tinha plantado na minha mente daquilo que ele tinha colocado como pra que eu me afastasse de Deus pra que eu nunca tivesse conhecido a Deus então ela limpa isso ela limpou isso de dentro de mim e com essa limpeza eu consegui ter a visão necessária pra que eu pudesse chegar até até Deus e aí em uma reunião num domingo de manhã no templo de Salomão eu fui agraciado com o Espírito Santo ele falou direto comigo ele deixou claro que ele era comigo e que eu poderia ficar tranquilo que daqui pra frente eu seria uma testemunha viva de Deus né então eu não precisei sentir eu não precisei foi uma foi uma coisa sobrenatural foi diferente de tudo aquilo que eu já tinha passado dentro da igreja universal eu já tinha tido algumas experiências mas ali foi diferente e ali me deixou essa certeza de que Deus era comigo ele mudou a minha vida né ele mudou a minha mente ele me deu inspirações né ele mudou todas as áreas da minha vida ele me formou ser um homem com o caráter de Deus ele me formou ser um homem honesto ele me formou um homem que que consegue na sua própria vida dar o testemunho do próprio Deus então dentro de mim dentro dela teve essa mudança teve essa paz essa harmonia né entre nós a depressão dela acabou nesse momento que ela recebeu o Espírito Santo isso já não existia mais dentro das nossas vidas virei um empresário né hoje eu tenho duas empresas né a gente tá aí no ramo imobiliário já quase cinco anos a igreja universal ela me deu a direção e me ensinou a passar por cada etapa pra poder chegar onde eu cheguei hoje hoje eu me arrependo de ter dado né razão dado atenção a todas essas mentiras que eu ouvi né pra que eu não pudesse chegar até a igreja universal porque se elas me elas atrasaram né o meu encontro com Deus essa é a verdade pra você que tem esse preconceito que eu tive ou algum outro preconceito da igreja universal eu eu faço um desafio com você vem e tira a prova participa de uma reunião mas venha com o coração aberto pra você entender o que tá sendo dito porque se você sair se você vir com o coração aberto e entender o que tá sendo dito sua vida nunca mais vai ser a mesma eu sou grato a Deus eu sou grato a Deus até por ter passado por tudo que eu passei da forma ruim porque talvez se eu não tivesse passado por tudo isso eu não tinha tido a necessidade de buscar ajuda o Reginaldo rejeitava a ajuda que a igreja universal oferece à sociedade e não cobramos absolutamente nada ele venceu o preconceito quando a esposa dele ficou doente e grave e ele não tinha condições não tinha mais recursos ele decidiu buscar a Deus ele então fez o voto de Betel o voto de honrar a Deus em primeiro lugar e então ele saiu do inferno que estava vivendo e hoje a esposa saudável o casamento abençoado e hoje um empresário de sucesso ele fez o voto de Betel faça esse voto meu amigo de honrar a Deus em primeiro lugar ele vai te surpreender também todos terão chip no corpo até 2030 diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial Klaus Schwab primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas e depois podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele segundo estudos o livro de Gênesis o primeiro livro da Bíblia tem cerca de 3.400 anos Apocalipse o último livro também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo tem mais de 2.000 anos como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens como dizem os incrédulos também obrigou todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome isso não quer dizer que esse chip ao qual Klaus Schwab se refere seja a marca da besta mas apenas que o cenário está sendo montado para isso os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo em outubro de 2019 o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia dois meses depois a pandemia começou outro evento do Fórum Econômico Mundial marcado para junho de 2021 cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020 o fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças em seu livro Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do grande reset uma redefinição global significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de quarta revolução industrial inserido numa visão mais social na qual o Estado teria mais controle as sagradas escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima fique atento pois os dias se abreviam aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo domingo as 18 horas o estudo do apocalipse no templo de salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o espírito santo chegue cedo bem diante de tudo que foi falado só me resta dizer hoje pode ser a sua última oportunidade de se arrepender se entregar por completo ao Senhor Jesus e ser salvo se você diz eu quero então se batize nas águas o quanto antes busque o Espírito Santo e você estará pronto para viver para morrer ou para ser arrebatado quando Jesus voltar caso você ignore este alerta você seguirá frustrado e o pior sofrerá a grande tribulação meu amigo domingo às 18 horas vamos estudar o livro do apocalipse chegue cedo neste domingo vamos ungir o alto da sua cabeça com o óleo aqui da botija deste óleo consagrado aqui em Betel que hoje está no templo de salomão e que nós vamos usar para lhe consagrar aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida